Bom dia para você que acordou animada que vai fazer um passeio de burger aqui com a associação de bugueiros de Maragogi e a gente vai conhecer várias praias aqui da região de Maragogi e eu estou aqui na pousada Pó e Mar que é o local da minha hospedagem e a gente está tomando, se organizando para tomar o café com as mudanças dos protocolos de segurança, de higiene, a gente está tomando café aqui no jardim, na área externa, a gente fez o pedido, pede tudo de uma vez e ele vai trazer tudo para a gente, a gente está aqui sentadinha, ó, a Mamis ali já conectada, ele trouxe tudo embaladinho e já já vai chegar nosso café e vou mostrar para vocês também como é que está sendo o café da manhã aqui na pousada Pó e Mar. Acabou de chegar nosso café, olha só, veio tudo embaladinho, tudo organizado para a gente ter um café da manhã caprichado e dentro das normas de saúde. Café da manhã tomado, vamos embora passear de bugue em Maragogi, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma das paradas do passeio de bugue é aqui no Mirante Alto do Cruzeiro, onde a gente pode ver a vista das piscinas naturais e de toda a região aqui de Maragogi. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Paradinha aqui na Praia do Burgarhau para fazer umas fotos, ali tem um coração feito de corpo seco e um rapaz sobe ali na árvore para fazer as fotos e elas ficam incríveis A CIDADE NO BRASIL Olha aqui, veio em Managogi, tem que provar a cocada Cocada aqui é especial Cocada do Flávio Maiva Cocada do Flávio aqui no Caminho da Barra Feita com seis ingredientes medicinais Quais são? Ela vai leite de peito caseiro, mel de cavalo, duas pipocas, raspa de corno, batata doce, peito de frango É enterrada três dias por trás do cemitério pra ficar no ponto E o segredo é o leite de peito caseiro, ó Que eu tiro todo dia Outra paradinha pra fotos aqui em Antunes Onde tem balanço ali, ó, dentro da água A gente tá bem pertinho aqui da Praia de Xarel Ali também tem umas redes dentro da água Que as fotos ficam incríveis Então, o Buggy passa aqui pra fazer essas fotos Hora de dar um tibum nesse mar maravilhoso de Maragogi Eu tô aqui na Praia Ponta de Mangue Vamos lá dar um tibum Eita, água morninha, meu Deus E a nossa última parada foi na Praia de Ponta de Mangue Onde decidimos ficar e aproveitar mais o dia Espero que você tenha curtido esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E acompanhar as próximas viagens Um grande beijo e até a próxima!